Eu quero compartilhar com você hoje algo muito interessante que aconteceu comigo e que eu acredito que já aconteceu com você, talvez até diversas vezes. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Você sabe, vida de vegano nem sempre é muito fácil porque a gente tem que saber onde vai comer, né? E o que me salva muito aqui nessa região do Arizona é que existem muitos restaurantes mexicanos. E restaurante mexicano é um pouco parecido com o brasileiro. A gente acha arroz, feijão, salada, abacate, guacamole. Então dá para comer, né? Peguei o meu aplicativo Restaurante Mexicano. E dirigi uns 40 minutos até chegar lá. E chegamos assim numa região muito bonitinha de uma vila chamada Tubac, bem na fronteira do Arizona com o México. Restaurante típico, bacana. O nome do restaurante, Wisdom, Sabedoria. Então, cheguei lá naquela vila, onde fica o restaurante Wisdom, Sabedoria. Onde fica? Bom, não encontrei. Então, achei um outro restaurante mexicano. Estava com os amigos, fomos lá, sentamos, abrimos o cardápio. E qual é a surpresa? Não tinha nada vegetariano. Absolutamente nada. Bom, não é o nosso lugar então. A gente tem que achar o restaurante Wisdom, Sabedoria. Vamos lá, aplicativo de novo, dificuldade de internet, demorou. Conseguimos achar. Dirigimos fora daquela vila. Fui uns 10 minutos para frente, para trás, procurando. Achamos. Cheguei lá. O restaurante fechado para um evento. E a pessoa disse, não, mas a gente tem um outro. Um outro restaurante Wisdom, Sabedoria. Que fica em tal e tal lugar. E daí? Nossa, onde será esse lugar? Colocamos o endereço no mapa. Vamos lá. Dirigindo mais 40 minutos, procurando dificuldade de internet. Finalmente, era ali. Sabe aonde? Exatamente no lugar de onde eu saí. Na entradinha da vila. Isso me fez parar para pensar. Já reparou como muitas vezes, você dá uma volta enorme, com tantas dificuldades, com tantas coisas, para voltar no mesmo lugar e descobrir que ali estava aquilo que você estava procurando? E eu achei muito significativo que o nome do restaurante era Sabedoria. Porque na vida também é assim. A gente busca a sabedoria. A gente busca a paz. A gente busca o amor. A gente busca a verdade. A gente busca tudo isso. E dá uma volta enorme, buscando, perguntando, procurando. Dificuldade no caminho. Dificuldade na comunicação. E então, no final da história, a gente volta e descobre que não precisava ter saído do lugar. Porque tudo o que você busca já existe aqui, dentro de você. Para mim, foi um ensinamento que eu precisei viver para encontrar a sabedoria. Eu dei uma volta enorme e voltei para o lugar de onde eu tinha saído. O amor que a gente busca é o amor que está dentro. A sabedoria que a gente busca é a sabedoria que está dentro. E tudo o que você busca já existe dentro. Porque você já é tudo aquilo que você pensa que precisa ser. Você já é toda a perfeição que existe. Está aqui. E quais são os passos que a gente deve dar para encontrar aquilo que você já é? São os passos que todos os professores espirituais dizem. Cuide de si mesmo. Dê atenção à sua saúde, ao seu corpo, ao seu descanso. Busque a natureza, porque a natureza te traz a energia da vida, para você ser capaz de encontrar o que você já é. Estude um pouquinho, mas não muito. Estude as tradições, livros que te ensinam algo, que trazem uma verdade. Um pouquinho. Medite. Ore. Converse com o Pai Celestial. Escute músicas, assista filmes, que tenham um conteúdo daquilo que você busca. Eles são o seu mapa. E então, busque a graça. Busque a paz interior, até que a graça venha até você. Todos os professores dizem a mesma coisa. Você não precisa ir longe, você não precisa buscar, você não precisa se desesperar. Siga os pequenos passos em direção a você mesmo, aquilo que você já é. A busca da sabedoria é interna. Se você está curtindo a nossa série, se você está curtindo o canal, te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, para você ser informado de todos os vídeos que eu lanço. E às vezes, eu lanço o vídeo surpresa. Deu um gostei aqui no vídeo, deixe um comentário para mim. E uma novidade é que eu tenho sido convidada a eventos no Brasil e fora do Brasil. E eu quero encontrar com você. Se você está no Brasil, veja aí as cidades onde eu vou estar. E se você está em Portugal ou na Espanha, já tem uns lugares aí que eu estou indo. Um beijo para você, veja aqui no descritivo do vídeo, onde você pode se encontrar comigo. E até o próximo.